Saudações, delícia, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Minha Lua, eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, meus amigos! E aí, manos, hoje Alanius Evil 3 aqui. Alanius Evil 3, caralho, mano. É a versão brasileira de Biohazard, né? Isso aí? É. É isso aí, meus amigos, eu estou aqui com o meu querido Alanius Evil 3, pra poder falar, claro, de Resident Evil 3 Remake mais uma vez aqui com vocês. A nossa fabulosa Capcom mandou pra gente aí também, cara, um e-mail com mais informações, né? Mandou um release pra gente aí, e também detalhes de cada um dos personagens que aparecem nesse trailer, e no primeiro trailer também, que foi revelado lá no Stage of Play do ano passado. E nesse vídeo de hoje, a gente vai passar pela descrição de cada um desses personagens que eles mandaram pra gente nesse e-mail aqui. Pra quem não joga o jogo há muito tempo, como é o caso do meu e do Alanius aqui, relembrar um pouco aqui do lore de cada um, e para aqueles que se lembram vividamente de cada um desses personagens, poder complementar essas informações aqui nos comentários, pra poder gerar aquele debate delicioso. Mas antes, a gente continuou a gostaria de pedir a você que está assistindo pra deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. É uma regra do YouTube, então já ative pra poder ficar esperto e vem com a gente. E não se esqueçam novamente de nos seguir nas redes sociais, tá aparecendo aqui embaixo pra vocês o meu Twitter e o meu Insta, e logo em seguida do Alanius, então bora lá. Vamos começar aqui, meu querido Alanius, eu te passo a palavra pra você falar aqui sobre o primeiro personagem desta listinha, que a gente vai detalhar, trazer essa descrição que está no e-mail aqui, no release que a Capcom mandou pra gente. Bom, a gente vai começar aí pelo Brad Vickers. Vicky, pros íntimos. Vicky. A descrição é a seguinte. Um dos únicos sobreviventes do incidente da mansão mostrado no primeiro Resident Evil. Brad ajudou nas investigações sobre Umbrella Corp, sendo um dos últimos sobreviventes dos Stores and Raccoon City. Ele também está na mira do Nemesis, porque ele é um Stores. Exatamente, cara. E eu acho que o Brad Vickers, ele é um personagem que dispensa comentários da galera aí, mesmo aqueles que não se lembram tanto do jogo assim, por ter muito tempo que jogou e tudo mais, porque ele é a primeira vítima do Nemesis, Alanius. Essa cena, velho, apesar de eu não jogar o Resident Evil 3 Nemesis tem muito tempo já, ela está viva na minha memória até hoje, como se estivesse vendo aqui na minha frente, no meu monitor, entendeu? Quando o Nemesis chega lá, pega o cara pelo pescoço e enfia a linguiça na boca dele. E um pouco depois, né, Alanius, quando a gente volta ali, a gente encontra o próprio coitado virado zumbi. Eu também me lembro como se fosse agora, assim. E foi uma cena bem impactante, assim, eu me lembro na época que eu joguei a primeira vez, inclusive, porque a gente não esperava, o Nemesis aparece do nada ali e a gente tem essa morte grotesca, assim. Não mostra o gore acontecendo e tudo mais, a gente só vê a linguiça atravessando assim, entendeu? Whatever. Só que ao invés deles mostrarem o que acontece com a jaca do rapaz ali, a gente só vê os pezinhos mexendo e tudo mais, depois o Nemesis jogando ele pra longe, entendeu? Aí mostra o defunto ali pra gente. E daí a gente parte pra mais um personagem aqui, Alanius, que está nessa descrição da Capcom. Manda ver, cara! O próximo personagem da nossa lista aqui é o Mikhail Viktor. Vitinho para os íntimos. Comandante do UBCS. É um líder com anos de experiência no campo militar. Foi seriamente ferido durante a missão de sua equipe de evacuar os sobreviventes de Raccoon City. Apesar de sua situação complicada, ele ainda faz o possível para ajudar os civis em seu pelotão. Sua compaixão pelos cidadãos de Raccoon City é o que convence Jill a ajudar a sua causa. Pois é, meus amigos. A história do Mikhail é um tanto interessante porque como o Alanius acabou de ler aí, cara, ele é um cara que tem compaixão. Diferente dos seus colegas de grupo ali da UBCS, alguns deles pelo menos. E é legal esse lore do personagem aí que ele fica com remorso por conta de tudo que aconteceu, por conta de vários dos seus homens que morreram nessa batalha aí e tal. E esse sentimento de culpa, assim, acaba por fazer piorar a sua situação. Até que chega um momento ali, para poder se redimir dessa culpa que ele sente, ele acaba se sacrificando em uma das cenas mais fodas do Resident Evil 3 Nemesis para mim, cara. É muito legal. E tem uma imagem específica do Resident Evil 3 Remake que saiu na internet. A galera já está começando a especular o que possa ser, meu amigo. A imagem está aparecendo aí na tela para vocês, que tem ele e a Jill. E pode ser que seja este momento em específico. Vai ser bem legal ver isso aí nessa reimaginação do jogo. Nossa senhora, vamos lá. Explodiu a bomba lá e me caiu a tropa inteira aqui, rapaz. E me caiu a... Nossa. Meu Deus. Com esse clima gostoso e com essa piada maravilhosa, vamos lá para o próximo personagem que a gente vai comentar aqui, Alantes. Manda ver. Próximo da lista é o Nikolai Genovaev. Acho que é assim que pronuncia, não sei. É Genovevo Pusíntimo. Esse líder da equipe do UBCS, né? O BCS, de novo aí. É extremamente resiliente, frio e calculista. Ele está disposto a fazer qualquer sacrifício pela missão e em seu próprio benefício. Nikolai considera a Jill um coração sangrando e acha que ela vai acabar sendo morta. Coração sangrando é uma tradução, provavelmente ao pé da letra, de breathing heart. Ele acha que a Jill tem um coração mole e por isso ela vai rodar. É assim que eu escreveria isso daí. Exatamente. Essa é a tradução literal do Alantes, entendeu? Como eu reescreveria? Genovevo considera a Jill uma bunda mole e acha que ela vai rodar. É, tem isso. O Nikolai, ele é um personagem interessante também, porque ele mantém ocultas as suas verdadeiras intenções que todo mundo sabe bem o que é aí, os seus colegas. E ele escapa por pouco, cara, dessa atrocidade que acontece em Raccoon City, quando eles vão lá pra poder dar um jeito na infestação, mas eles não dão conta, né? Ele consegue escapar e se esconder com o Carlos e com o Mikael no bondinho da cidade. E partindo aqui para o próximo personagem que a gente vai comentar dessa descrição no release da Capcom, meus amigos, que é o Tyrell Patrick, ele é um personagem que a função dele está diretamente relacionada à função do Nikolai também. A gente vai comentar sobre isso daqui a pouquinho, mas lê a descrição aí, Alanios. Vamos lá. Tyrell Patrick, vulgo ralézinho número 1. Este membro do UBCS é um veterano especializado em hackear e desativar dispositivos de segurança. Tyrell oferece um suporte valioso dos bastidores. Então, cara, a história do Tyrell é um tanto interessante porque assim como o Nikolai que eu comentei há pouco, ele também tem intenções ali, digamos, ocultas, né, para os seus colegas de equipe, porque na verdade ele foi enviado ali pra cidade pela Umbrella como um papel de observador. O que que seria isso? Ao invés da missão de contenção originalmente dada à sua equipe ali, ele teria que obter dados de batalha das armas biológicas e também das mutações espalhadas ali pela cidade. Só que é aquilo, né, Alanios? Quando a ganância fala um pouco mais alto, o cara fica cego pelo que tem ao seu redor ali, porque ele não era o único observador na cidade com esse mesmo objetivo, entendeu? O nosso querido Nikolai tá aí pra poder contar uma história um tanto diferente. Por que que é que acontece? O pobre, coitado, ele é traído pelo Nikolai, é morto porque o Nikolai quer tudo pra ele, meu amigo, quer a graninha toda, entendeu ali? Fim do ralezinho número 1. E o próximo personagem aqui, Alanios, nós vamos comentar, é o Murphy Seeker, então mande ver na descrição aí, meu amigo. Vamos lá, Murphy Seeker, vulgo ralezinho número 2. Ou o primo do Robocop, né, Murphy? É. Murphy é um franco-atirador excepcional, porque tem partes cibernéticas, tá... Brincadeira. Sacanagem. Pior que eu tava acreditando, mano. Membro do UBCS e ex-fuzileiro norte-americano, Murphy é um franco-atirador excepcional. Como o Mikhail afranja... Desculpa. Como o Mikhail, ele também é ferido seriamente durante a missão em Raccoon City. Pois é, meus amigos, o Murphy, coitado aí, ó, se tivesse as partes robóticas isso não aconteceria. Ele é um dos primeiros ali na fase de contenção dos zumbis, que a Umbrella tinha teoricamente organizado pra essa galera fazer, que é mordido e ferido gravemente aí, e quando ele começa a apresentar os seus sintomas da infecção, eles acabam matando o Pop, coitado aí, rapaz. Final da ralezinho número 2 aí, como Alanios... Ralezinho número 2, game over pra você. E partindo aqui para mais um personagem, meu querido Alanios, o próximo que você vai ler na descrição é o Dário Rosso. Manda aí, cara. Ou então o Dário Grosso, como disse o Alanios. Pois é, cara. A Dio sugere, insiste, o cara não quer saber de nada não, se esconde dentro do baú do caminhão lá, acha que nenhum zumbi vai entrar no local, só que o cara acaba sendo inocente demais por ter um pensamento desse, ao invés de usar o poder de protagonismo que a Dio tem pra poder fugir junto com ela ali, mas que provavelmente ele acabaria sendo morto pelo Nemesis mesmo. Ele acaba sendo devorado por um monte de zumbis, Alanios, porque a gente volta ali depois e a gente só encontra o corpinho do cara ali já, só a carninha, só o ossinho. É isso que acontece. O cara vai participar de uma superprodução, não é inteirado do roteiro, não sabe que a mina é a protagonista, recebe um cachê meio baixo e o que ele acaba fazendo? Um figurante com nome. É isso que ele faz. Exato, pagaram pra ele só uma pitulinha, uma esfirra e ficou desse jeito. E por último e não menos importante, meus amigos, a gente tem aqui a descrição agora de um personagem, é um monstro, mas não deixa de ser um personagem marcante em Resident Evil 3 também, que é o grande Hunter, Alanios, diz aí. Vamos lá, então, Hunter, aka, bicho foda bagarai. Jill e Carlos encontram este novo e terrível monstro em Resident Evil 3. Essas bio-armas foram criadas combinando o material genético de humanos e répteis, gerando uma criatura incrivelmente rápida e poderosa. Põe o Licker no chinelo. Exatamente, no chinelinho ali, rapaz. E é como eu comentei no nosso vídeo aí que a gente comenta sobre o trailer 2 do Resident Evil 3 Remake, meus amigos. Essa praga aí, ó, que me causou uns momentos de tensão ali, traumas também, jogando Resident Evil 3 Nemesis, porque ele é o que picota a cabecinha. E eu quero muito ver se eles vão fazer isso, cara, porque é um hit. Se ele acerta direitinho ali no pescoço da jaca, já era, fi. Bom, meus amigos, agora a gente finalizou aqui a descrição dos personagens que a nossa querida Capcom forneceu aí num release pra gente. A gente queria trazer esses detalhes aqui pra vocês, pra que algumas pessoas que não se lembram pudessem lembrar um pouco aí desses personagens, o seu lore, a sua importância ali dentro do Resident Evil 3. E eu convido a todos vocês agora, principalmente os que se lembram mais vividamente do jogo, a comentarem aqui embaixo pra poder complementar um pouco mais disso aqui que a gente falou de cada um desses personagens. Vai ser bem legal pra gente poder fazer um debate aqui bacana também com vocês. E não se esqueça novamente de deixar o seu like aí embaixo, inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Um beijo. Gostou se você gostou de uma olhada pro pinho esquerdo e direita de cada um de vocês. Até mais. E... FU BOYS! FU BOYS! FU BOYS! FU BOYS! FU BOYS! FU BOYS! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma